Curiosamente, tu falou da Roda de Samba do Bom Gosto e a gente tá completando exatos 20 anos desse ano de 2024, de quando a gente criou a Roda de Samba, que não começou ali na Praça Seca, né? Ela começou em Vila Valqueire, ali bem de forma... como acho que todos os pagodes da vida... Se bem que a galera já começa meio que profissional hoje, já com atenção. A gente não, a gente queria só fazer o nosso som num barzinho ali que cabia, sei lá, 100, 150 pessoas, 200 e colocávamos muito mais que isso e em 2004 foi quando começou esse sonho a começar a virar realidade e foi muito bacana e hoje a gente tá podendo colher esse fruto aí, até hoje, né? 20 anos agora de... E aí, Baleça? É o quê? Você falou um pouquinho sobre a questão aí da galera que já começa, né? Intencionada a isso. Você vê hoje que tem uma mudança de quando você começou, né? Um negócio talvez ser mais orgânico, realmente de sentimento, a pessoa começava porque gostava, porque tinha pela música e hoje você vê o pessoal entrando nisso já pensando como um negócio, mais pensando numa fonte de receita do que propriamente ali no amor, na paixão pela música, algo nesse... É, eu acredito que, óbvio que a paixão, se não tiver paixão na música, a galera da nova geração, essa geração, chamar de geração Z seria, nem sei se é, tem uma faixa etária aí da geração Z que eu não sei exatamente. Eles realmente têm a paixão, mas vêm acompanhada até de preparo, eu acredito, maior do que o nosso. Porque a gente, quando começou, a gente não tinha intenção nenhuma, tanto que a gente trabalhava, a gente tinha outras ocupações além da música, né? A gente vivia não só da música, a gente... Eu, o Flávio e o Macaia tínhamos a nossa empresa de transporte colar, o Mug e o Neguinho são professores de educação física e exerciam a profissão e tirávamos o domingo para fazer o nosso som, sem pretensão alguma. E a coisa foi acontecendo. Hoje não, hoje a gente vê os adolescentes já estudando, tendo a oportunidade, tendo a internet, o telefone na mão, computador na frente, para poder estudar e já o pai, já vislumbrando, como você falou, aquele lance do negócio, né? A gente ia mais pela paixão. Existe a paixão hoje? Claro. Não podemos negar isso. Mas eu acredito que já tem aquela coisa mais direcionada para, tipo assim, investimento. Vou investir no meu filho. Eu conheço vários artistas aí de 16, 17, 18 anos, você também, com certeza. vocês que já têm uma certa, digamos assim, um conteúdo mais estudado, vamos falar assim. Aquela coisa um pouquinho mais acadêmica, vamos falar.